Música Para dançar isso aqui é bomba Para balançar isso aqui é bomba E a mulherada se joga bomba Ai gente eu sou chata Vou cortar essa ponta aqui só para ficar igual as outras Música 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 Ufa os virginianos em casa Graças a Deus Obrigado Aê gastronomira Festa junina nesse mês Porque olha a melhor coisa da festa junina É a comilança Né gente vamos falar sério Só tem coisa gostosa em festa junina E olha tudo que faz de milho Então eu adoro E hoje a gente vai fazer junto aqui um brigadeiro de pamonha Pois é Nunca comi Mas a gente fez uma receitinha de manhã aqui Para enrolar junto com vocês E eu acho que já vai ficar bom Está com uma cara muito boa Já vou mostrar para vocês agora Ó Anota a lista de ingredientes Rapidinho aí Para você depois não reclamar Tira uma foto bonitinho Que depois você vai querer fazer no final de semana Você vai lembrar de mim Ó E são poucos os ingredientes Viu gente Meia caixinha de creme de leite Uma lata de milho Uma lata de leite condensado Uma colher de sopa de manteiga 100 gramas de chocolate branco E açúcar e canela misturadinhos Para você enrolar depois o brigadeiro Vamos lá Tira uma foto bonitinha Para você ficar com tudo aí Com você Boa! Gosta de milho? Família gosta? Então vocês vão curtir Ó A gente vai começar pelo seguinte Pode ser no liquidificador também A gente vai usar esse mix aqui Porque eu achei mais prático Mas se em casa você não tiver Pode ser no liquidificador Ou ao processador Alguma coisa que você consiga Processar esse milho aqui Tá bom? Vamos colocar ele aqui no potinho Esse aqui ó Diferente do que a gente tem feito É o milho enlatado mesmo Tá gente? Não é o milho de espiga Nunca fiz com o milho de espiga Não sei se dá certo Acho que não Porque ele é Cru, né? Esse aqui de latinha Ele já é cozidinho Então aqui Põe o milhinho Opa! Sobrou um aqui Bem milhinho Agora a gente coloca O creme de leite O importante É que esse creme de leite aqui Tem meia latinha E ele é sem o soro Tá? Nós usamos inclusive Aquele de caixinha Que eu acho mais branquinho Mais gostosinho de mexer Coloca aqui Ok Sem o soro Lembrando E agora nós vamos bater Essa misturinha aqui Até ficar um creme Bem batidinho Sem muito pedacinho de milho Tá? Vamos lá? Opa, o fio tá preso aqui, gente? Me ajudem É aqui mesmo? Ok Vai bater devagarzinho Até o milho Soltar todinho Mexe bem, né? Se você for fazer com o mix Principalmente Presta atenção Pra ele ficar todo assim Não ficar com pedaço Às vezes fica lá no fundo, né? Um pedacinho de milho Ou outro Não Deixa ele bem cremosinho Agora nós vamos pôr numa panela Com o fogo desligado Essa mistura que fizemos É aqui que vai dar o tchan da pamonha No brigadeiro, né, gente? Tá ligado? Tudo Bonitinho Mais pouquinho Manda seu WhatsApp Participa do programa aí Me fala qual que é a boa Se você gosta de festa junina Se você não gosta Se você se anima Se você não se anima Agora nós vamos pôr aqui Uma lata de leite condensado Tudo com o fogo desligado Lembrando novamente Por que do fogo estar desligado Eu também não sei Mas Receita original tá assim Uma colher de sopa De manteiga ou margarina Ou seja, gente Agora É o brigadeiro Que a gente já conhece, né? Que vai o leite condensado Que vai a A manteiguinha e tal Agora tem dois Diferenciais Aquilo que a gente já colocou Do milho E Agora nós vamos colocar O chocolate branco Picadinho já, né? Pra derreter mais fácil E vamos ligar o fogo Agora mistura tudo Ó Pronto Misturar Misturar Porque esse chocolate aqui Ele tem que despreter Ainda não chegou lá Está fervendo Você não pare de mexer Não deixe o fogo muito alto Porque eu fiz isso de manhã Na primeira receita E ele grudou um pouquinho Fez umas casquinhas Então aqui tá Estamos em 100 Tá? Mas vou até baixar pra 80 O ponto ideal Pra você tirar da panela É Ainda tem uns pedaços De chocolate derretendo Ó É quando ele começa A desgrudar Né? Quando você faz aquele Aquela manobrinha assim Ó Ainda não está Tá vendo? E ele desgruda da panela Dá uma olhada aqui Chegamos no ponto certo Ponto de brigadeiro Ponto que desgruda da panela Ó Viram? Ok? Então Desligando Aí é o seguinte Ó Você vai pegar essa massa aqui Vai tirar da panela Olha como ela desgruda facinha E você não vai colocar na geladeira É pra esfriar Em temperatura ambiente Então a gente vai Raspar esta panelinha Se você quiser Ok Esfriou Manda bala Já pode comer Né? Agora se você quiser Fazer bolinhas É o que a gente vai fazer agora Cheirinho bom Então esse aqui Você vai reservar Tá? No que a gente fez de manhã Logo aqui em cima Eu passei um papel filme Pra não ir bichinho Nada mais Coloca num cantinho Da sua pia E a hora que esfriar Ele vai ficar desse jeito aqui Ó Esse daqui nós fizemos Que horas? Era umas nove e meia Nove horas, né? Dez horas da manhã Ó Ele já Endureceu bem Engraçado Ele fica com cor de Cor de beijinho Mais textura de brigadeiro Dá mais uma lavadinha Na minha mão aqui Porque agora nós vamos fazer Enrolar esse Esse docinho Ai que gostoso, né? Tão simples Ó Eu vou passar aqui Um pouquinho de manteiguinha Na mão Pra não grudar, né? E vamos enrolar Esse de brigadeiro Que é o tamanho ali Da forminha A Bárbara já deixou Pronto pra gente Aqui nesse Outro É Coisa Já misturou Já deixamos aqui Fazer as bolinhas Primeiro Não comi ainda E vou ser sincera Pra vocês, tá? Não sei se vai ficar bom Tá com cara De que ficou bom, né? Mas quando a gente Fala de milho, né? Não sei Às vezes Num, né? Um brigadeiro Milho Não sei Pra tá com cara boa Ó, tive outra ideia Também agora há pouco Nós passamos no açúcar E na canela, né? Mas como ele vai Chocolate branco Na receita Você também pode pegar A outra metade Do chocolate branco Ralar bem fininho No ralinho bem fininho No ralador bem fininho E empanar No próprio chocolate branco Eu acho que vai ficar Mais gostoso Vamos ver Vem cá, nenê Vem com a mamãe Ai, que delícia, né? A festa de nenê É bom pra comer, né? A gente fala sério, né? É bem legal Hum! 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 Nossa, é bom! Hum! Hum! É bom demais É muito bom É muito bom E por incrível que pareça O gosto do milho Impera, gente O gosto do milho Fica mais forte do que tudo Faça Que vocês vão gostar Sucesso na festinha, né? Gente, um ótimo Final de semana pra vocês Muito obrigada Pela companhia De todos os dias Obrigada pela paciência Comigo E segunda-feira A gente tá de volta Tá bom? Agora não esquece, hein? As aventuras de Elô Chegando na sua telinha Beijo Fui! Não quero dinheiro Quero amor sincero Espero que eu espero Me torno um viveiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Te espero para ver Se você vem Não te troco nesta vida Por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida A gente...